Olha pessoal, esse rapaz aí, ele estava aqui no chão aqui da Rua das Oliveiras, aqui no final, né? Ele sozinho, aí a Samuba e dá socorro a ele, né? Que ele estava aqui sozinho, parado aqui. E me parece que tem uma foto dele no grupo, né? No grupo aí, no Facebook, que ele se via de Tarnearodo perdido e ele está ali, né? Parece que o rapaz está com depressão, né? Ele estava aqui, segundo a informação, o rapaz achou ele caído aqui no chão aqui, no ponto final aqui da Rua das Oliveiras, né? Próximo a essa construção aqui, ó. E o rapaz estava aqui sozinho, abandonado, os familiares aí. Tem que ter um pouquinho de cuidado com esse rapaz, né? Segundo a informação, eu fiquei sabendo que ele está com começo de depressão. Tem ele no grupo, uma vez eu vi ele no grupo no Facebook aí, né? Lá em Arudo. E aqui o rapaz veio aqui no chão, ó. E a Samuba aqui prestando socorro a ele. Então, pessoal, as pessoas que estão com depressão, vocês têm que ajudar a pessoa. Tem que ajudar o familiar, não pode abandonar o rapaz nesse momento difícil de depressão, né? E aí eu falo vocês, não abandone, né? Não abandone o rapaz, né? Porque no momento de depressão, o rapaz encontrou ele aqui caído, né? E o rapaz está com depressão, né? Muito fraco. E aí, nesse momento, a depressão é a pior coisa, não é? A depressão é a pior coisa. Então, o rapaz passou aqui, viu ele caído, não é? Aqui nós estamos no ponto final aqui, ó. No ponto final aqui da Rua das Oliveiras, não é? Aqui sozinho, ó. Sozinho aqui, ó. Tem essa casa de andar aqui, depois da pousada de Jurandim. É, passa a casa, a pousada de Jurandim aqui direto no ponto final mesmo. Aqui nos matos mesmo, só tem uma construção só. Então, nesse momento delicado, a pessoa está com depressão, a pessoa precisa de ajuda. O familiar tem que ajudar as pessoas, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? O rapaz estava aqui caído. Segundo a informação, o rapaz passou aqui, viu ele caído. E veio chamar a SAMU para prestar socorro, não é? Está muito fraco. Pelo jeito, ele anda muito fraco, o rapaz. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Rafael Raio, diretamente do Chique Chique, Bahia, bairro São Francisco.